Uma tempestade caiu ontem à tarde sobre a cidade de Maringá e causou prejuízo para muita gente. Derrubou árvores, causou alagamentos, muito transtorno. Veja aí. Foi pouco tempo de chuva, mas o suficiente para causar estragos e deixar prejuízos. Segundo o CIMEPAR, as rajadas de vento ultrapassaram os 52 km por hora. A estimativa de volume de chuva é de 40,8 mm e isso impressionou muita gente. Muitas árvores caíram, deixando ruas e avenidas interditadas. Para quem precisava seguir o trecho da morangueira, teve dificuldade. Alguns se arriscaram e ficaram no meio do caminho. Nem mesmo a circular da TCCC conseguiu passar. Na Avenida Paraná, com a 19, a situação era a mesma. E mais uma vez, lá se foi uma parte da pista emborrachada do Parque do Engá. E o terminal urbano também ficou alagado. Aqui na Avenida Rio Branco dá para se ter uma noção do estrago que a chuva proporcionou aqui em Maringá. Por exemplo, aqui diversas árvores caíram, interditando até mesmo a entrada de um hospital. Árvores caíram sobre veículos como este aqui que nós estamos vendo. Mas o que acabou chamando bastante atenção aqui na Avenida Rio Branco é exatamente este veículo. Este veículo aqui que vocês estão vendo. Dentro dele havia uma família que tinha acabado de sair de uma consulta médica. E por sorte, ninguém se feriu. Camila Victorino era a motorista do veículo e conta como tudo aconteceu. A gente estava saindo e veio um carro, eu esperei ele passar. Na hora que eu fui para sair, eu já vi a árvore vindo. Foi assim. E aí? Ah, aí a gente... Minha avó já gritou Jesus, acho que foi o que protegeu, porque não aconteceu nada. Eu fiquei com um estilhaço só, mas nada, nada. Aí a gente esperou um tempo, ligamos para o bombeiro e ele pediu para esperar no carro. Mas como não tem fio, não tem nada, até agora não apareceram. Aí o pessoal ajudou a tirar a minha avó, de 85 anos, de dentro do carro. E aí a gente saiu e agora é isso. Está ali, só o prejuízo do carro, graças a Deus. Camila, quando vocês viram uma árvore, olha o porte dessa árvore, vindo sobre o veículo, o que passou na cabeça de vocês nesse momento, na sua? Não, foi muito rápido. Então, assim, não teve nem como acelerar ou frear, nada. Foi muito rápido. Eu só vi ela vindo, a gente estava com muito medo mesmo, eu queria sair daqui logo, mas foi muito rápido. Ela veio e aí depois que ela caiu, a gente só realmente agradeceu, porque a gente estava bem. E deu tudo certo, só quebrou o vidro e mais nada. Que susto. Só agradeceu, foi um susto. Nascemos de novo, digamos, porque, né? Está meio feio. Acho que um pouquinho mais para frente, pelo menos eu já não estaria dando essa reportagem para vocês. Até mais. Tchau.